Música Voltamos a Brasília para acompanhar a entrevista do novo ministro da Justiça, Torquato Jardim. Muito boa tarde a todos. Obrigado, senhoras e senhores jornalistas. Obrigado pelo interesse de estar aqui. Eu vou fazer alguns comentários sobre aqui nos sites. Eu achei que estava ressonando. Não está ressonando, não? Está bom assim? Está bom? Só falar mais alto. Melhor agora? Melhor agora. Eu vou fazer um roteiro de temas aqui, que são as perguntas mais frequentes que eu vi na imprensa, os comentários mais frequentes que eu vi. Então, vou começar por eles. Um, Lava Jato. Eu vou responder perguntas depois, mas vou responder o que eu sei já está perguntado na imprensa e posto na imprensa. Muito bem. Número um, Lava Jato. Em nenhum momento eu afirmei desconfiança ou intenção de inibir a Lava Jato. Basta olhar as minhas entrevistas. Numa revista semanal, a manchete é A Lava Jato está blindada. No encontro que tive com os meus colegas advogados na UAB de São Paulo, disse categoricamente que a Lava Jato era uma oportunidade única de se conceber no Brasil uma nova ética pública. Em outra ocasião, com alguns de vocês que estavam comigo naquele momento, ouvirem-me usar a expressão categórica de, como é que foi? Marco civilizatório. Usei essa expressão e foi publicada. Marco civilizatório. E por quê? Porque não há como. A Lava Jato é um programa de Estado. Não é mais coisa de governo. Nem de Ministério Público, nem de Judiciário, nem de Executivo. É um programa de Estado. É uma vontade de Estado. É demanda da sociedade brasileira. Nenhum país do mundo, isso eu digo em face da minha experiência internacional na transparência e reuniões em diferentes capitais do mundo, em programas anti-corrupção, revolve as suas entranhas com a intensidade e o vigor que o Brasil está fazendo. É tamanho o vigor que o Brasil investiga a corrupção. que, por convite da Alemanha, o Brasil é co-presidente do Grupo Tarefa Anticorrupção do G20. E nessa condição, eu co-presidi a reunião de Berlim em janeiro passado. E é de Brasília em abril passado. E haverá uma terceira reunião em setembro em Viena, na Áustria. Portanto, não deve haver dúvida alguma. Basta conferir as entrevistas do passado. Desde junho do ano passado, quando dei a primeira entrevista. O segundo tópico que está muito perguntado. Substituição das equipes, ou singular, na equipe do Ministério, em particular na Polícia Federal. Adotarei a mesmo cuidado, a mesma serenidade que adotei no Ministério da Transparência. Passei lá dois meses estudando o Ministério. Conversando com todos os níveis administrativos. Para conhecer todos os temas. E conhecer todos os servidores. Para, então, fazer escolhas. As mudanças foram mínimas. Foram quatro mudanças. Porque aprendi a conhecer a casa e conhecer o seu talento. Não será outro o meu procedimento no Ministério da Justiça. Vai levar mais tempo, talvez, que o Ministério. Oito vezes maior do que o Ministério da Transparência. Eu saio de um orçamento de R$ 85 milhões para um de R$ 15 ou R$ 16 bilhões. Então, só isso dá dimensão da nova tarefa. Especificamente a Polícia Federal. Como qualquer outro setor do Ministério. Vou conhecer, vou conversar, vou dialogar, vou conhecer. E no caso específico da Polícia Federal. Dada a natureza da instituição. A Polícia Federal é ente na Constituição. O senhor presidente comentou há pouco que eu leio a Constituição. Leio e relio para chegar no Ministério da Justiça hoje. É uma instituição que está na Constituição. A sua sede, a sua competência, o seu desígnio está na Constituição. Então, garantir à Polícia Federal os meios necessários à sua operação é, simplesmente, cumprir a Constituição. Atecipo que devo, há questões a detalhar, mas devo ir sexta-feira a Porto Alegre para assistir a posse do novo superintendente regional da Polícia Federal. E irei a convite do diretor-geral Daiel. Foi dele a iniciativa simpática de parceiro me convidar para irmos juntos. E de volta são quatro horas de conversa. Eu acho que vai dar para aprender alguma coisa em quatro horas, conversando com o diretor-geral da Polícia Federal. Terceiro tema que está muito na imprensa. TSE. A sugestão desfundamentada, absolutamente desfundamentada. Não sei de onde surgiu. E que eu viria para o Ministério da Justiça para influenciar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Porque lá estive muito tempo. Porque lá fui magistrado oito anos. Sinceramente, se eu tivesse todo aquele prestígio que a imprensa me atribuiu nos tribunais superiores, eu não teria assumido o Ministério da Justiça. Eu voltava para o escritório de advocacia. Se eu tivesse toda essa influência no TSE e quisesse praticar algum ato nas sombras, eu continuaria no Ministério da Transparência. Eu não estaria no Ministério da Justiça. Até porque metade de vocês nem sabe onde é o Ministério da Transparência. Quando marcava a entrevista, eu tinha que dizer, é o quarto, o prédio à direita e depois a catedral. Não é? É o quinto. Então, eu não sairia da quase anonimidade do Ministério da Transparência para o limelight, spotlight do Ministério da Justiça. Não tem qualquer fundamento. Em nenhum tribunal. Em nenhum tribunal. Não me cabe entregar memoriais. Eu não tenho essa função. Essa é a função constitucional da Advogacia Geral da União, Advocacia Geral da União. Isso é a função dos advogados das partes. Não é minha. O quarto tópico que tem sido me perguntado é o depoimento do Presidente da República. Aí tenho que ter o cuidado próprio do Ministro do Estado e do advogado. Eu não conheço os autos, eu não conheço o processo, eu não conheço a decisão judicial que autoriza ou pede a execução do depoimento. Então, por prudência mínima, como ministro do Estado e como advogado, eu vou deixar para responder essa pergunta quando conhecer os autos, conhecer o limite do depoimento e conhecer principalmente a análise técnica da fita da gravação. Sabe vocês, melhor do que eu, que um perito aponta 50 manipulações, o outro aponta 70 manipulações e o terceiro disse que o material como está não é suficiente a determinação de quantas manipulações. Então, é preciso aguardar o depoimento técnico. A outra menção que vi e que me foi perguntada é a medida provisória pertinente ao Ministério dos Direitos Humanos. Eu não tenho dúvida que ela será reeditada até sexta-feira, porque não só se refere ao Ministério dos Direitos Humanos, como também se refere ao Ministério e Secretaria-Geral da Presidência da República, como se refere ao próprio nome do Ministério. Se ela não for reeditada, eu perco o título de segurança pública, mas não vou perder a função de segurança pública. Então, essa medida será reeditada. É importante que ela seja reeditada. É importante que o Brasil enfatize seu compromisso com os direitos humanos, com o Ministério específico. Esta é a modernidade. Em alguns países, o Ministério da Justiça chama Justiça e Direitos Humanos. Em vários países da América Latina. Então, há uma repercussão internacional sempre muito grande, seja na revolta das prisões, rebelião das prisões, seja no massacre de índios, seja no assassinato de poceiros. É sempre grande a repercussão internacional. Então, é importante que haja um Ministério dedicado ao tema. São muitos os compromissos internacionais do Brasil nessa área. A Constituição brasileira é expressa, ao final do artigo 5º, que os compromissos internacionais de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro, aprovado por Código Especial do Congresso Nacional, tem eficácia imediata no direito brasileiro. Então, é marcante e é decisivo que o Brasil tenha presença, nesse âmbito, uma presença internacional forte. Bom, esse é o resumo que faço do quanto li nos jornais nos últimos dias e do quanto já me foi sugerido por perguntas. Abrimos as perguntas com Lisandra Paraguaçu, da Reuters. Boa tarde, ministro. Boa tarde. O senhor já deixou claro que vai ainda analisar a questão da Polícia Federal. Mas tem duas vertentes recentes. Uma que diz que o diretor-geral Leão Daielo já está há muito tempo na PF, seria normal ele ser trocado. E a outra que coloca qualquer mudança em relação ao Daielo como uma ameaça à operação Lava Jato. O senhor acha que mudar o diretor da Polícia Federal é uma ameaça ao Lava Jato ou é uma coisa normal do ciclo da polícia? O Brasil é institucional. O Brasil não é nem caudilhesco, nem personalista. Eu acredito nas instituições. Então, seja quem for na Operação Lava Jato, seja na Polícia Federal, seja no Ministério Público Federal, seja na Justiça Federal, o programa, a investigação continuará. Ela não depende de pessoas. Ela é institucional. Então, o fato do diretor-geral estar lá há muito tempo não é fator relevante na avaliação que vamos juntos fazer, eu, ele, outras personalidades do grupo profissional, da federação, da associação. Vou conversar com todos. Bélis Ortiz, da TV Globo. Boa tarde, ministro. Como vai? Eu tenho uma pergunta com dois viés. Primeiro é sobre o... Aí são três. Não. O orçamento exigiu cortes em todas as áreas. Até então, até antes do ministro Serralho, nenhum ministro da Justiça fez cortes na Polícia Federal. Poupou a Polícia Federal nos cortes no orçamento. Mas, de Serralho para cá, ele foi obrigado a fazer porque a crise se agravou. Como é que o senhor pretende tratar essa questão do orçamento restrito para a Polícia Federal num momento histórico onde se exige muito da Polícia Federal. E o segundo, que é o viés também da Polícia Federal, é que a polícia tem tido necessidade de fazer remanejamentos com os PFs lá de Curitiba para outras operações em outras regiões, coisa que antes não era corriqueira. E isso está demandando uma escassez enorme de recursos humanos. Só para o senhor ter uma ideia, só da Odebrecht são 109 inquéritos que serão abertos. Isso exige mais gente. Como é que o senhor vai resolver esse problema? Faz parte da avaliação que vou fazer dos meios e mecanismos de quem necessita a Polícia Federal. É o diálogo com o diretor-geral e com os outros especialistas da casa. O esforço será prover a Polícia Federal, tanto quanto possível, com maior capacitação operacional. Sejam quais forem os meios, financiamento, orçamento, pessoal, o que for. O compromisso é que a Polícia Federal tenha, na medida do espaço possível no orçamento, o melhor equipamento e os melhores meios possíveis para sua atuação eficaz. Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Tudo bem, ministro. Primeira pergunta, o senhor disse que vai ler os autos em relação à gravação que foi feita em relação ao presidente da República. Eu gostaria de perguntar se o senhor acha que é papel do ministro da Justiça fazer esse papel, ou seria de um advogado do presidente da República. E a segunda dúvida é o seguinte, em um artigo em 2015, o senhor havia escrito que era favorável a que se fosse caçada a presidente João Rousseff, se caçasse também o vice, o presidente Michel Temer. O senhor continuou com a mesma posição ou mudou? Eu não mudei de posição, vou explicar porquê. Começo com a primeira pergunta. Qual foi? Quem vai comentar e atuar é o doutor Maris, é o advogado. Você há de convir que o ministro da Justiça deve estar informado, no mínimo, para responder a sua pergunta. Então, precisa estudar e reconhecer. A questão do artigo, ele é de 2015, calcada na eleição de 2014, jurisprudência da época. Eu não mudei, quem mudou foi jurisprudência. O que é muito comum na Justiça Eleitoral. Há um caso conhecido na eleição de 2014, que um certo tema foi decidido, por hipótese, 150 vezes no sentido, 4 a 3. Um belo dia, um juiz titular, faltou ver o substituto, compor-se 4 a 3 do outro lado, e os 10 processos do dia tiveram solução oposta. Na noite seguinte, votou o titular, continuou 4 a 3 do primeiro jeito. Então, naquela janela de oportunidade, o vírus da gripe fez com que, afastado um juiz, o substituto virasse o placar 4 a 3. Isso é muito comum na Justiça Eleitoral, Tribunal Superior, Tribunais Regionais, pela velocidade da mudança da composição. E quem chega com mais experiência, com menos experiência, tem perspectivas diferentes. E isso é normal, isso é perfeitamente normal. Tanto é que um dos riscos de quem escreve e publica direito eleitoral é que o que fez, geralmente, vale por dois anos, no máximo. Porque tem outra composição, outra perspectiva. Então, é normal acontecer isso. Carla Araújo, do Estadão. Ministro, eu também tenho duas perguntas. A primeira é que a sua escolha foi feita num domingo, as pressas, criando uma nova crise ali com Osmar Serralho, que foi convidado, não aceitou. Enfim, por que essa pressa do presidente em anunciar isso num domingo? E aí, uma segunda, um pouco mais técnica, o Ministério, o senhor mesmo disse, tem essa atribuição da segurança pública. Eu queria saber um pouquinho da sua experiência nessa área e também em relação à demarcação de terras indígenas, se o senhor vai demarcar as terras ou vai atender apenas aos ruralistas. São três perguntas. É, três. Então, a primeira qual foi? A primeira é por que da urgência de anunciar num domingo que eu tenho uma crise a mais para o governo. Se a decisão foi muito rápida, eu não sei. A minha decisão foi muito rápida. Quando ele me chamou e disse que tinha uma nova missão, que não era convite, era convocação. Justiça. Eu olhei, vou dizer o quê? Ele acabou de dizer em público, há quantos anos nos conhecemos e há quantos anos já trabalhamos juntos. Ele me chamou de convocação e aceitei a convocação. Eu sou disciplinado. Feito a convocação e assumi a responsabilidade. Agora, quanto tempo levou isso, não sei. Aí não posso dizer se foi rápido ou não. A segunda pergunta, qual foi? A minha experiência em segurança pública foi ter duas tias e eu próprio assaltados. Em Brasília e no Rio de Janeiro. Quanto mais eu vou estudar. A pasta é muito grande. Você conhece o organograma de Precisa da Justiça. Ninguém chega lá conhecendo tudo. E a terceira, qual foi? Esse é um tema urgente, como disse, é daqueles temas de direitos humanos, de garantia da dignidade da pessoa humana, de imensa repercussão internacional e tem que ser enfrentado imediatamente. Eu já conversei há pouco com o general que está presidindo a FUNAI e vamos tratar disso o mais rápido possível. Eu defendo o que está na lei. Preciso estudar a lei. Porque ela nunca terá uma só interpretação. Mas o compromisso é claro de resolver isso que é uma imposição de dignidade humana. Tem que ser resolvido. Luísa Marini, da Bloomberg. De onde? Alô? Luísa Marini. Boa tarde, ministro. Eu gostaria que o senhor, como jurista, me falasse como o senhor vê o avanço da PEC da eleição direta hoje no Senado. Qual o tema? PEC? Da PEC da eleição direta. Da eleição direta? Sim, no Senado. Não há argumento jurídico a ser contra ou a favor. A decisão política, de letras políticas maiúsculas, do Congresso Nacional a votar ao sistema de eleição direta. Eu não tenho como, não tem o que opinar. É uma opção política constitucional que compete ao Congresso Nacional. Gustavo Aguiar, do G1. Aqui, ministro. Aqui do outro lado. Aqui está? Oi. Boa tarde, ministro. O senhor disse que as alegações sobre a possível atuação no TSE são encabidas. Eu queria que o senhor descrevesse um pouco sobre essa relação que o senhor tem com os ministros do TSE, ou eventual, enfim, principalmente o presidente, o relator do caso, que é o Herman Benjamin, e explicasse por que são encabidas exatamente, porque o senhor não deixou muito claro esse ponto. Qual é o motivo que isso... Não cabe a minha atuação profissional enquanto ministro de Estado no Tribunal Superior Eleitoral. E a relação... No mais, as relações sociais. Eu moro aqui há 45 anos, alguns não têm nem 45 de idade, vim nascer. Então, é convite social. O Brasil é pequeno. Renata Marias, do Globo. Boa tarde, ministro. Boa tarde. O senhor já falou que vai até viajar com o diretor-geral da PF, mas eu gostaria, em relação à PF, eu gostaria de saber se o senhor avalia mudanças nos delegados que conduzem os inquéritos que investigam autoridades, como o senador Aécio Neves, o próprio presidente. Essa é uma questão. Uma outra questão é sobre prisões alongadas da Lava Jato. O senhor já se manifestou contrário a essas prisões. Mas como ministro da Justiça, o senhor pode fazer alguma coisa, pretende fazer alguma coisa? E se o senhor considera que há abusos na Operação Lava Jato, além dessas prisões alongadas? Ok. Qual foi a primeira pergunta? Eu sou novato. Primeira vez que eu tenho... Fico pensando na resposta e engato a segunda... Ah, não, não. Isso aí não. Isso aí é... Eu só vou apenas repetir o que já falei. É uma avaliação que vai levar não sei quantas semanas ou meses. Quero conhecer todos. Na transparência, eu conheci pessoalmente todos eles numa reunião, depois visitei 10 capitais e nenhum foi mudado. São funções técnicas. O que é importante em certas carreiras de Estado, como superintendente de Polícia Federal nos Estados, superintendente de Receita Federal nos Estados. São cargos técnicos. Eles não devem nunca responder ao político. No momento em que eles responderam ao político, eles estão extravasando a lei e você tem a quebra de sigilo, a quebra de relação de confiança. Mas isso é uma avaliação técnica que vai tomar tempo. Porque eu tenho que primeiro cuidar da central, da Polícia Federal, depois que eu vou passar aos Estados. Mauro Tagliaferri, da Rede TV. Oi? As prisões alongadas. O que comentei foi a preocupação natural de advogado, de cidadão, e não é menor como o ensustado, e que essas prisões sejam bem fundamentadas. Mas, admitindo que sejam necessárias, admitindo que bons resultados não seriam alcançados sem um longo período de detenção. Que, ao menos, sejam bem fundamentadas. Por quê? Para evitar que os tribunais superiores anulem essas decisões. O que busco é que elas sejam bem fundamentadas, para que elas se sustentem perante a crítica dos tribunais superiores. Nosso tribunais superiores, ministros, vocês conhecem, já manifestaram uma certa reserva com adoração. Então, não gostaria de ver uma investigação assustada, ou menos hábil, menos documentada, porque a prisão provisória necessária não foi adequadamente fundamentada. É só esse o ponto. Fundamentação clara, objetiva da necessidade. Mauro Tagliaferri, da Rede TV. E, no fundo, ministro, o presidente Temer, no discurso da sua posse, disse que o Brasil vive uma crise institucional e que o senhor será convocado, está chegando ao cargo, para ajudá-lo nessa crise. Que crise institucional é essa? Onde as instituições não estão funcionando e o que o senhor poderá fazer? Pois é, eu tenho que conversar com o presidente para saber qual é a versão que ele tem sobre essa questão. Eu não posso falar por ele. Eu sou, por natureza, um otimista. Eu acho que isso ficou claro na minha fala. Há conflito? Há conflito político. Mas a democracia se constrói no conflito político. Como dizia Nelson Rodrigues, e aqui só os jornalistas antigos vão saber quem foi, toda unanimidade é burra. E olha que ele era tricolor, ele estava certo. Dessa vez. Então, a democracia é um diálogo, um diálogo permanente de construção. Estudos de democracia em qualquer outro país. No fim, quem vai decidir é o eleitorado. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma, talvez por ser advogado em direito político há muito tempo, eu não tenho dificuldade alguma de conviver com o conflito. Conflito me faz bem. Conflito gera criatividade. Se eu não gostasse do conflito, eu seria pescador na Amazônia. Ninguém me veria jamais. O tempo não seria referência. Para mim, o tempo é referência e o conflito é criativo. Isso faz parte do diálogo. Para isso, há uma separação de poderes, há funções constitucionais específicas e há funções harmônicas. E, para mim, é tranquilo esse convívio. Última jornalista inscrita, Andréia Sadida, Globo News. Bom, ministro, boa tarde. Boa tarde. O Supremo está discutindo agora a restrição do foro privilegiado. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Se o senhor acha que o foro privilegiado é uma espécie de blindagem dos políticos. E também eu queria saber se tem algum constrangimento da parte do senhor em relação aos ministros do governo que estão investigados, estão na lista do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato. Enquanto advogado e cidadão, eu prezo muito a presunção de inocência. A presunção de inocência é um gancho civilizatório. Nós não podemos renunciar a isso. É violência ao Estado de Direito, qualquer ação de autoridade pública, contrária à presunção de inocência. Então, eu me firmo nesse ponto que está expresso na Constituição. A sua primeira pergunta, quanto tempo eu tenho para responder? Cinco horas? Dez horas? Só tem mais uma. É um tratado de direito constitucional. Esse privilégio surge em outubro de 1969, na junta militar que depôs Pedro Aleixo. Foi lá incluído. Como uma forma de diálogo com o Congresso Nacional, que ia ser reaberto para a eleição do general Médici. Muitos de vocês já vieram nem nascidos naquela época. Alguns aqui já haviam nascido. Eu já era universitário. E ficou, para minha surpresa, o Constituto de 88 manteve essa disposição. Há prós e há contras. Quem é a favor entende que a proteção é da instituição, do mandato, do cargo que alguém ocupe. Seria, portanto, uma proteção institucional, não pessoal. Portanto que, fim do mandato ou terminada a investidura, volta para a primeira instância. O problema operacional dessa perspectiva é que não se imaginava tanta gente, de repente, no mesmo tribunal. A norma não foi concebida para dezenas de pessoas, talvez mais de uma centena de pessoas. Então, o Supremo tem capacidade operacional para tratar disso? Não. Ele sabe disso. Os ministros sabem disso. O Mensalão levou sete anos para concluir o julgamento. Então, o tribunal tem que repensar isso. Como vai fazer, não sei. Os que são contra têm esse argumento da operacionalidade. Como advogado militante, nessa perspectiva, eu sou contra. Por quê? Porque se você faz a instância única, só tem aquela decisão. Julgo o Supremo, embargo de declaração, que não adianta nada, é uma satisfação ao cliente e está condenado. Agora, se você vai para a primeira instância, você tem uma ordenação de prova com um juiz especializado no Supremo Tribunal Federal dos Onze, especializado em processo de primeira instância. O ministro Fux foi juiz de primeira instância. Tem algum que foi de carreira criminal lá? Não, talvez não. Não, nenhum outro juiz criminal. Então, é para ele a primeira vez que ele está tratando de um processo criminal. Na primeira instância, não. O juiz é especializado. Seja qual for a decisão, você recorre para uma câmara especializada no Tribunal de Justiça. Seja qual for a decisão, você recorre para uma turma especializada no Superior Tribunal de Justiça. Se houver fundo constitucional, você vai ao Supremo Tribunal Federal. São quatro instâncias de defesa. Por isso, então, para o advogado que gosta da advocacia, é melhor começarem todos na primeira instância. Agora, qual é o problema de começarem todos na primeira instância? É saber se a primeira instância também está equipada para tratar do assunto. Se o juiz de primeira instância sempre terá liberdade para processar senadores, influentes, deputados federais, influentes, o peso político da questão. Então, é quase que um palpite escolher um ou escolher outro. Mas você ouvirá dos advogados que praticam direito penal que é preferível começar sempre na primeira instância. Cristina Lemos, da TV Record. Boa tarde, ministro. Como vai? Eu gostaria de voltar a um ponto para evitar que uma autoridade que é percebida neste momento como muito importante, acabe saindo fragilizada dessa entrevista, sem que o senhor assim pretenda que aconteça. O senhor confirma Leandro Daiello na direção da Polícia Federal ou o doutor Leandro está sob avaliação? Não cabe essa resposta. Eu disse várias vezes, vamos conversar, vamos viajar juntos, vamos conversar sobre a Polícia Federal para que eu conheça o ambiente, conheça a operacionalidade. Eu gostaria de saber do senhor. Até porque eu também estou sob avaliação, eu posso ter que ir embora daqui a alguns de uma semana, sabe-se lá? O senhor não descarta, por exemplo, a troca, portanto. Hein? O senhor não descarta a troca neste momento. O mundo não é maniqueísta preto e branco, sim, não. Exceto Fla-Flu. Caia-Fla. Ministro, o presidente fez uma referência importante a abuso de autoridade. Ele diz que o abuso não é contra a autoridade, é contra a lei que é de onde emana a autoridade. É o conceito clássico. O senhor conseguiria identificar e apontar para nós, neste momento, onde ocorre o abuso de autoridade? Nas prisões alongadas, que são temporárias, mas que não terminam, na delação premiada usada como forma, para alguns, como coação. Gostaria que o senhor pudesse apontar. E por último, o senhor que é especialista em legislação eleitoral, entende que o presidente Temer tem boas chances de ser inocentado no TSE? Primeira parte, eu respondo daqui a três meses, quando tiver estudado melhor a Polícia Federal. Segunda parte, eu não faço prognóstico matemático. Tanto é que eu abandonei o pré-engenharia e fiz faculdade de direito, porque era ruim em matemática. Então, não vou arriscar prognóstico. Isso, a segunda parte, a sua pergunta. Muito obrigada. Eu respondo daqui a dois, três meses, quando estudar melhor o quadro. Oi? Muito obrigada, presença de todas. É, o tema de avaliação leva tempo. Então, essa avaliação do APF, de mudança na APF. Vamos ver, vamos ver. Obrigada pela presença de todos. A coletiva está encerrada. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim. Depois de tomar posse no cargo, o ministro conversou com jornalistas sobre diversos temas relacionados à pasta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho